Galera, corre lá no individual game, está rolando uma promoção de Far Cry 5 e God of War, baratinho na pré-venda, rápido que é limitado o tempo, o link está na descrição. As belas armaduras de Dark Souls, finalmente um vídeo específico só para essas belezuras, hoje iremos falar das armaduras mais marcantes da série Souls. A não ser que você goste de andar pelado, as armaduras de Dark Souls são uma das melhores coisas que tem no jogo, como um conjunto completo junto com as armas. Existem diversos tipos de armaduras, umas armaduras mais bonitas que a outra, outras bem feinhas, mas em geral toda sua armadura tem o seu espaço na série Souls. Então eu decidi destaque para vocês as melhores armaduras da série Souls, abrangirei nesse vídeo as armaduras do Dark Souls 1 ao 3, ok? É muita armadura, eu pensei em fazer realmente da série Souls completa, mas cara, não dá, é muita armadura. Ficou muita armadura só fazendo do 1, 2 e 3, se eu incluísse o Bloodborne e o Demon's Souls ia ficar gigante esse vídeo. Então como eu já fiz um vídeo mostrando das armaduras mais belas de Bloodborne, eu decidi fazer apenas de Dark Souls e quem sabe no vídeo futuro eu faça aqui de Demon's Souls, ok? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Outra coisa que eu quero que vocês deixem nos comentários é a armadura que você acha mais bonita e eu faço um top 5, porque como são muitas armaduras, pode ter armadura que ficou de fora aqui. E o critério que eu usei para selecionar as armaduras pode ter sido por ela apresentar uma estética diferente, ser marcante de um modo diferente em relação às outras armaduras e também um pouco de força por ter uma boa defesa. Mas não são especificamente as armaduras mais fortes da série Souls, ok? Fique bem claro isso aí para vocês. Então, antes de começar o vídeo, né, deixa o seu like rapidão aqui embaixo, se inscreve aí no canal se não é inscrito e baixa o aplicativo lá do canal também para chegar vídeo em tempo real para você. E vamos ver aqui as melhores armaduras da série Souls. Eu já vou começar com essa aqui, porque essa aqui é bonita e é diferente, que é a armadura do Chester. É um NPC que aparece na DLC do Abismo do Artorias. A gente tem um NPC totalmente enigmático, né, e com uma armadura totalmente fora do tema e dos padrões de Dark Souls. Inclusive, é dito que ele foi pego uma pitadinha nas armaduras de Bloodborne, visto que o Bloodborne estava em desenvolvimento quando foi lançada essa DLC. Então, provavelmente foi um pitaco do que estaria por vir futuramente e ninguém imaginava, né. É uma armadura aí bem diferente e muito estilosa com essa máscara aí, bem, bem massa mesmo. Essa armadura se encontra apenas no Dark Souls 1, infelizmente. Direto do Dark Souls 2, temos o Auro 7. E por que eu coloquei essa armadura aqui? Simplesmente porque é uma armadura fucking transparente, velho. Onde você vê uma armadura transparente? É bem raro isso. Seria bem legal se você tivesse uma amiga e você falava, veste esse set aí pra mim, né, enfim. Esse set é bem legal e até a descrição dele é meio troll, né. Ele fala que só os corajosos conseguem ver a verdadeira forma do set. Ainda a pergunta, né, o que você consegue ver? Ou seja, você tá vendo o set aí invisível é porque você não é muito corajoso, né. Eu escolhi esse set aí pelo fato dele ser simplesmente transparente, né. É uma coisa totalmente diferente que a gente vê na série. O próximo set aqui está relacionado simplesmente pelo fato de ser de um NPC, um dos NPCs, ou o NPC mais marcante da série Souls, que é o Soler. Então, o set do Soler também eu incluí aqui nessa lista. Além de ser um set bonito, ter um desenho diferente dos mais set, o desenho do Sol, Praise the Sun. Esse set aí merece estar aqui nessa lista. Claro também, com o peso do NPC que carrega esse belo set. O set do Iron e Sun, que está presente no Dark Souls 1 e no Dark Souls 3, pertencente ao Soler. Esse set aí é bonito mesmo, hein. O próximo aqui da lista é o set do Ornstein, ou o set do Dragon's Leia. Ele está presente no Dark Souls 1 e no 3, eu não sei porquê não está no 2, sendo que tem o Dragon's Leia no 2, mas fazer o que, né. Esse set aí, ele é bonito no geral. Foi adicionado o plumo atrás dele, né, lá no Dark Souls 3, que deixou ele mais bonito ainda. Fora a sua máscara aí, amendrotadora, digno de um dos generais de Gwyn. Esse set aí é de um dos chefes mais difíceis do Dark Souls 1, e é um dos chefes que eu mais gosto. E é uma das armaduras que eu acho mais bonitas e mais berés aqui dessa lista. É o set do Ornstein. E o próximo é o set do Thorns, que ele se encontra no Dark Souls 1 e 3. É um set bem diferente, cheio de espinhos, né. E o que eu acho mais legal nesse set, que é um, inclusive, o motivo de eu estar trazendo aqui na lista, é que quando você rola, você causa dano. Eu já vi até um vídeo de várias pessoas vestindo o set do Thorns, invadindo as pessoas e matando apenas rolando em cima delas, cara. Ficou estranha essa frase, mas é muito engraçado. Esse set é bem divertido, claro que ele não dá um dano gigantesco no rolamento, mas ainda assim é um efeito bem bizonho, bem bizarro e muito massa. Por isso que eu escolhi o set do Thorns, ele é bem sombrio também. Presente no Dark Souls 1 e no 3, a gente tem o set do Artorias. Simplesmente é um set muito bonito também. Não por eu ser apenas super fã do chefe do Artorias, mas é porque o set, ele realmente é bonito mesmo. Em geral, a maioria dos sets dos Generais de Gwyn são bonitos, mas não tinha como colocar todos aqui, né? Então o set do Artorias aí tá incluso também, esse set azul, esse belo set desse belo chefe muito massa. É um set que põe pressão, hein? Põe pressão nas crianças. E praticamente andando juntinho ali com o set do Artorias, nós temos o set da Legião dos Mortos-Vivos, do Undead Legion e do Dark Souls 3. Esse set, ele é um pouco, eu acho, né? Um pouco inspirado no set do Artorias, mas eu acho ele muito bonito também, o fato dele ter uma capa, eu acho que capas são estilosas. E o set em si, todo o set em si, ele é estiloso. O chefe relacionado a esse set são styles, né? Eu coloquei esse set aqui por fato dele ser estiloso. Mano, você tira a onda andando com esse set aí em Dark Souls 3, cara. É um dos sets mais bonitos do Dark Souls 3. Esse set de Dark Souls 2 é um dos meus favoritos, que é o Moon Butterfly. Cara, esse set aí eu acho que é o set mais diferentão aqui dessa lista, né? Eu acho que os sets de Dark Souls 2, eles têm uma peculiaridade incrível em relação aos sets das demais séries, né? Parece que, por ter sido feito sem supervisão do Miyazaki, parece que eles deram uma modificada nos sets. Eu particularmente adoro os sets de Dark Souls 2, cara. E o Moonlight Butterfly também não é exceção disso. É um set diferente da paleta de cores que a gente tem no set dos Dark Souls. Então só pela cor desse set ele já é chamativo. E o fato é que ele imita uma borboleta, você tem uma asa de borboleta, e ele ainda estende o alcance do seu pulo. Você tipo dá uma planadinha quando você tá vestindo esse set. É muito da hora isso, muito engraçado também. E eu escolhi esse set por fato dele ser muito diferentão mesmo. É o mais diferentão aqui, eu acho. Embora não seja um set propriamente dito, eu vou incluir ele aqui como um set que é o Black Dragon, a armadura do Black Dragon. Você consegue esse set com acesso às pedras que te transformam em uma espécie de dragão, né? Só que essa aqui é a transformação mais bonita de todas. A gente tem aquela transformação horrível no Dark Souls 1, e que também é muito feia no Dark Souls 3, mas no Dark Souls 2 eles fizeram que é uma beleza. Cara, é muito bonita a sua transformação, a sua armadura, né? Que você fica envolto com o direito de cuspir fogo e tudo. Transforma-se daí do set do dragão, assim, do conjunto de transformação do dragão mais bonito de toda a série, obviamente, isso aí é claro. E muito style essa armadura, com aquele rabicho de dragão, com esse fato de você poder cuspir fogo. Cara, eu considerei como um set porque, realmente, é uma espécie de armadura, e é muito bonito. Diretamente de Dark Souls 3, o set do Ringed Night. Esse set, ele é muito massa, é o set mais estiloso da DLC Ringed City. O fato dele estar todo aceso por chamas, por estar com aquela marca da maldição ali, bem forte, circulada no peito, fez essa armadura aí chamar muito a minha atenção, e eu incluí ela nessa lista por esse fato. O próximo set aqui também é um dos sets com uma defesa muito alta, mas com um design mais interessante que a sua defesa, que é o set do Cebolão, o set de Catarina. É o set conhecido por ser o set de uma cebola, sendo pertencente ao Sigurd of Catarina, um dos melhores NPCs aí, da minha opinião. Ele é um set muito interessante no seu design, e é um set muito diferente, até nos jogos, assim, você vê, é um set diferente e icônico. Ficou marcado aí pelo fãs de Dark Souls, e é claro que eu não deixaria de mencionar o set aqui de Catarina. E último, eu deixei por último esse aqui, porque esse aqui é o mais popular, e eu sei que se não tivesse aqui, todo mundo comentaria sobre esse set, que é o set do Ravel, obviamente. Sendo considerado aí, um dos sets mais bruscos, mais robustos da série Souls, um set pesado e muito forte, é o set do Ravel. Esse set é feito, como se fosse por pedras, portado, obviamente, pelo Ravel, é um dos sets mais interessantes, e mais sinônimos de força em Dark Souls. Veio desde o Dark Souls 1, passou pelo 2 e pelo 3, então, merece estar aqui, e merece estar aqui como o último, né, para deixar aquele toque especial, assim, é o set do Ravel. Eu, particularmente, eu amo o set do Ravel, e eu uso em todo Dark Souls que eu jogo, eu brinco com ele, e muito. Esse daqui foram os sets principais aí, os melhores sets da série Souls, mas eu separei aqui, para vocês, umas menções honrosas, ok? Tem muitos sets na franquia, e é difícil eu não mencionar alguns aqui. Então, eu vou mencionar rapidamente, alguns sets aqui. O set de Farron, que veio do Dark Souls 2, e foi para o 3 também, é muito bonito, é um set simples, mas é estiloso, é belo, tanto que é a capa da armadura de Dark Souls 2. A armadura da Lucatiel, que é um set com um design meio diferente, meio francês, eu acho, na minha opinião, que veio no Dark Souls 2 também, e foi até o 3. O Drake Blood Set, também foi inserido aí, na DLC do Iron King, do 2, e foi para o Dark Souls 3, também, é um set meio dark, uma armadura um pouco simples, mas com uma tonalidade de cor, bem da hora. O Iron Dragon Slayer 7, que é a armadura da armadura, matadora de dragões, se for, se for, se for, se for, meio estranho, que foi inserido na DLC Ringed City, tinha um chefe já, mas não tinha armadura, depois foi inserido, na última DLC do Dark Souls 3, e é também, bem parecido com o set, do Ornstein, com as suas diferenças, e um pouco mais de detalhes, mas é um set muito bonito também. O Zantos 7, que é um set que vem desde o Demon's Souls, e tem uma aparência bizonha, em Dark Souls 3, ele mudou um pouquinho, mas, ele ainda tem aquele elmo gigante, que é a característica mais marcante dele, e é um set de uma cor, um tom de cor, bem diferente também, bem amarelão, é muito louco esse set. E o set da dançarina, de Dark Souls 3, que possui, aquele véu, massa, que é meio transparente, e é um set bem bonito, então, merece estar aqui, nas menções honrosas. Enfim, eu sei que vai faltar, bastante set, eu poderia falar aqui, do set dos Black Knights, também, que é muito bonito, cara, tem uma infinidade de set de Dark Souls, mas eu selecionei aqui, os mais peculiares, na minha opinião, e, trouxe aqui para vocês, como, os melhores sets da franquia, então, qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, para eu saber, os set favoritos de vocês. Eu fico por aqui, então, deixa seu like aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, e se não é inscrito, se inscreve aqui agora, rapidão, é muito rápido, é nóis, até o próximo vídeo, e fui.